A CIDADE NO BRASIL Quanto tempo o senhor acha que a gente leva até lá? Depende da estrada. Umas três horas. Ele já comeu hoje? Lembro não. Liga o rádio baixinho que ele se aquieta. Não tem mais pilha, não. Ah! O que eu vim fazer aqui? Estou me virando aí na estrada quando alguém para. Pela vozinha, deu muito certo não, né? Dá uma carona? Limpeza dos banheiros aqui é o dia todo e eu só posso pagar 300 reais. Por semana? Por mês. Por mês? Matrataram você lá no serviço? Que serviço? Vamos fazer um leitinho com esse menino aí. Eu gosto muito do seu filho. Menino com fome! Só queria mudar de vida. Vivo a sonhar com você. Eu quero ser feliz. Tá em seus braços. Beijinhos e abraços. Contigo eu faço o que eu sempre quis. Aaaaaah! Tu não cansa não, né, Antônio? Tu não cansa não, né, Antônio?